Oi gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou trazer para vocês uma fruta deliciosa que está na safra, a safra é de setembro a março, é a manga. Se você tem curiosidade de saber se a manga com leite faz mal, se é um mito, se é uma verdade, se engorda, se é muito calórica, então fica comigo até o final do vídeo que eu vou te dizer. A manga é uma fruta tropical, é uma fruta, como eu falei no início do vídeo, que está na safra, a safra se dá de setembro a março, muito consumida pelos brasileiros, é refrescante, muito doce, para fazer preparações, o suco nem precisa adicionar açúcar, principalmente as pessoas diabéticas, as pessoas que estão fazendo dieta, por ser um antioxidante de alto valor biológico, retarda o envelhecimento também. A manga, por ser bem calórica, por ter uma frutose, que é o açúcar das frutas, ela engorda sim, então tem que ser consumida em poucas quantidades, para quem está fazendo dieta e para quem é diabético. Então, ela é consumida diariamente e em altas quantidades, ela vai engordar sim, com certeza que vai engordar. E se você estava curiosa para saber se manga com leite faz mal, tudo mito, gente, é um mito, é uma lenda que se tem no século passado em relação aos escravos. Os escravos, eles faziam a coleta do leite da vaca e perto, assim, próximo ao campo, existia vários pés de manga. Então, seus patrões falavam que a manga com leite fazia mal. Por quê? Para eles não consumirem o leite que ia ser vendido. Então, é mito. Pode sim fazer preparações com leite e a manga. Então, gostaram do vídeo? Comentem aqui embaixo, deixem seu like, compartilhem o vídeo, se inscrevam no canal. Beijo no coração de todo mundo, fiquem com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.